Mega Curioso apresenta a história e a evolução do dinheiro Tudo o que já foi inventado na história teve uma evolução A TV, a bicicleta, as roupas e, claro, o dinheiro não é diferente Foi uma longa trajetória desde a criação do seu conceito até como conhecemos ele hoje em dia Os primeiros sinais do conceito do dinheiro são da idade da pedra lascada Lá pelo ano 40 mil antes de Cristo Com o conceito da barganha entre duas pessoas É bem simples, uma pessoa possuía uma ferramenta e queria uma arma, por exemplo E a outra possuía uma arma, mas queria uma ferramenta Aí eles trocavam Esse é o berço do comércio e do dinheiro Em 1600 antes de Cristo, na dinastia Sheng, na China As pessoas usavam conchas como forma de dinheiro para comprar produtos e serviços E isso fez com que as conchas fossem praticamente extintas no nordeste da China E então eles começaram a fazer conchas de cerâmica, pedras e ossos Até que no fim da dinastia Sheng, lá pelo ano 1000 antes de Cristo Eles começaram a fazer conchas de cobre E essa é considerada uma das primeiras moedas do mundo No início do Império Romano, lá por 27 antes de Cristo, o sal era algo extremamente valioso Tanto que era usado para pagar os soldados do Império E é daí que surgiu a palavra salário, entendeu? No ano 700, na dinastia Tang, os chineses inventaram a primeira forma de dinheiro de papel Eles o chamavam de dinheiro voador, pela facilidade do dinheiro voar por causa do vento E depois da visita de Marco Polo à China, em 1200, ele levou essa ideia para a Europa E por volta de 1250, eles criaram o Florim de Ouro Que passou a valer por todo o continente E virou modelo para outras moedas pelo mundo por séculos Aqui no Brasil, o dinheiro teve a sua própria evolução Tivemos os réis, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro mais uma vez, cruzeiro real e finalmente o real que temos até hoje Mas a evolução não parou nas moedas e cédulas não, muito pelo contrário O dinheiro hoje é digital Com a evolução tecnológica, o dinheiro é cada vez mais usado em transações 100% eletrônicas Com o e-commerce, bancos digitais e facilidades de transferir e receber pagamentos pelo computador e celular E foi nessa onda tecnológica que em 2009, uma entidade chamada Satoshi Nakamoto Criou a primeira criptomoeda do mundo, o Bitcoin E se você quiser participar dessa evolução do dinheiro, mas não faz ideia por onde começar A nossa indicação é o site MercadoBitcoin Lá tem um passo a passo e tudo muito bem explicadinho Pra você começar a comprar bitcoins da maneira mais segura possível E entrar de cabeça no futuro, que é hoje Curtiram aprender sobre o nosso bom e velho dinheiro? Comenta aqui pra gente, deixa nosso rico likezinho E dá uma conferida no link aqui na descrição do MercadoBitcoin Até a próxima animação!